Moradores da Vila Elisa, na zona norte de Ribeirão Preto, voltam a reclamar da falta de asfalto, calçadas, iluminação e saneamento. O detalhe é que eles pagam o mesmo valor de IPTU dos vizinhos que moram em vias com infraestrutura completa. A falta de pavimentação nesses poucos quarteirões da Vila Elisa, em Ribeirão Preto, gera revolta. São ruas sem o mínimo de infraestrutura, não possuem calçadas e nem iluminação. A região também não conta com galerias de água pluvial e uma rede de esgoto. Os resíduos das casas vão para fossas, situação que impõe aos moradores um modo de vida difícil semelhante ao de antigamente. Eu comprei aqui em 2011 e construí dois cômodos lá e vim construindo. Eu construí, mas o bairro ficou parado no tempo. Daqui a pouco a gente vai ter que cercar as ruas e fazer uma fazenda aqui para ir para o gado aqui dentro, para o animal, para o vaca, para o cavalo. Do jeito que está? Do jeito que está, não dá. As queixas dessa população são antigas. Em 2013, o Jornal da Clube registrou as reclamações da dona Luciana, moradora da rua Ituveirava. E olha ela aqui de novo, implorando por melhorias, que até chegaram, mas para apenas parte do bairro. Um investimento de mais de 20 milhões de reais, verbas do Programa de Aceleração do Crescimento em 2014. A dona de casa ainda alega que paga o mesmo valor de IPTU dos vizinhos, que moram em ruas asfaltadas. Mas não tem o mesmo benefício. 875 mil IPTU por ano e eu pago. Tenho que pagar, né? Porque se eu deixar de pagar, eu perco a minha casa, né? Que é minha, comprei, paguei certinho, aí eu perco, né? A gente queria pelo menos um asfalto, né? Fazer uma iluminação certinha, né? A gente não está pedindo nada, a gente não está roubando, né? A gente paga, pô, precisa, a gente paga. A gente quer viver bem, né? Também, né? Aqui o final da rua Itália ainda é tomado por entulho da construção civil, que impede carros e motos de chegarem ao local. Durante a época mais seca do ano, como essa que enfrentamos agora, a poeira invade as casas. Já no período da chuva, é a lama que afeta o cotidiano dos moradores. A gente comprou terreno para investir, fazer alguma coisa, uma área de lazer, apostando que o lugar ia se pagar depois com o aluguel. Como que a gente termina? Sem água, sem luz, sem contar os assaltos que a gente sofre aqui. Toda vez que você sai, você volta, você não sabe se chega com o seu carro em casa ou com a sua moto. Por conta da escuridão, eles te assaltam, assaltam a mão armada, eles estão sem vergonha, eles perderam totalmente a noção, entendeu? Porque não vem polícia, só vem se tiver denúncia, se não tiver denúncia, ninguém vem. A gente está aqui totalmente desprotegido, com um lugar que a gente comprou e pagou e volta todo mês, no nosso vereador, nos prefeitos, chegou a eleição, tudo certinho. Mas na hora de cumprir com a obrigação deles com a gente, eles não cumprem. Para esse engenheiro civil, as ruas sem a infraestrutura básica são reflexos do descaso e do abandono. Quando você vê uma cidade que gosta de se intitular, que ela é global e humanizada e não pensa no ser humano que está morando aqui, eu não sei no que está pensando. Ou seja, é uma situação do que o que eles estão pedindo é o básico, é uma infraestrutura, uma condição melhor de viver. Ou seja, parece que eles são invisíveis aos olhos da administração. Quer dizer, para pagar o imposto, eles são visíveis. Para receber as melhorias, eles são esquecidos. Já esse advogado acredita que a população deva procurar a justiça. A cobrança do imposto predial nessa região não é ilegal, mas seria uma ofensa ao princípio da igualdade entre os contribuintes. Dá para falar em justiça sem dúvida nenhuma, né? Porque, sobretudo porque a pavimentação asfáltica, a coleta de esgoto e a iluminação pública é de responsabilidade da prefeitura. Infelizmente, esses munícipes têm que cobrar, tanto da prefeitura como da Câmara Municipal, que são os poderes, principalmente prefeituras. São os poderes, o poder que possui a gestão do município, o único capaz de poder resolver essa questão de infraestrutura mínima. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. A prefeitura informou que o bairro vai ser vistoriado para as devidas providências.